Conversa com o meu povo É sempre bom quando aprendemos juntos a ser cristãos É uma escola E queremos viver juntos O bispo também deve aprender continuamente Eu aprendo quando escuto as pessoas Quando vou às comunidades, às paróquias Tenho sempre um gosto muito grande De conversar, por exemplo, com os idosos Como essas pessoas nos ensinam Como nos fazem bem Porque tem uma sensibilidade para a vida e para as coisas de Deus E devem comunicar a todos nós essa sabedoria Uma comunidade cristã Deve sempre valorizar os ensinamentos Que vêm dos mais velhos Que vêm dos casais, das famílias Das crianças que são mestras da sabedoria de Deus No dia 27 de outubro O Papa Bento XVI Convidou para estarem com ele em Assis Representantes das igrejas e das comunidades eclesiais E das religiões do mundo Para uma oração pela paz em Assis Era a comemoração dos 25 anos Da ocasião em que o Papa João Paulo II Fez essa primeira experiência Em Assis Alguns meios de comunicação Disseram que Desta feita o Papa teria feito diferente Que todos deveriam rezar em lugares separados Tanto na primeira vez 25 anos atrás Como desta vez Também aconteceu assim Tiveram um momento de partilha De testemunho E depois a Igreja Católica Teve a delicadeza De preparar espaços diferentes Para as diversas religiões Segundo as convicções das diversas pessoas Um respeito profundo a estas pessoas Nós cristãos podemos ter muitos momentos de oração Juntos E aí entram cristãos de várias comunidades eclesiais ou igrejas Mas não devemos fazer uma mistura religiosa Podemos sim dialogar Partilhar Pontos de vista distintos Mas as pessoas que são de outras religiões E não cristãs Portanto Devemos respeitá-las E elas também nos respeitam E é muito importante que seja assim Vejam Eu tomarei algumas partes Do discurso que o Papa Bento XVI fez E quero Meditar e conversar com você Nessa primeira parte do programa E certamente continuaremos ainda Num outro momento A falar deste assunto Diz o Papa Queridos irmãos e irmãs Distintos chefes e representantes Das igrejas E comunidades eclesiais E das religiões do mundo Passaram-se 25 anos Desde quando pela primeira vez O Beato Papa João Paulo II Convidou representantes das religiões do mundo Para uma oração pela paz em Assis Vejam a reflexão do Papa O que aconteceu desde então? Como se encontra hoje a causa da paz? Naquele momento a grande ameaça Para a paz no mundo Provinha da divisão da terra em dois blocos Contrapostos entre si O mundo comunista e o mundo capitalista O símbolo daquela divisão Era o muro de Berlim Que atravessando a cidade Traçava a fronteira entre dois mundos Em 1989 Três anos depois do encontro de Assis O muro caiu Sem derramamento de sangue Inesperadamente Os enormes arsenais Que estavam por detrás do muro Deixaram de ter qualquer significado Perderam a sua capacidade De aterrorizar E isso aconteceu Comento eu Pouco tempo depois Dessa oração em Assis A vontade que os povos tinham de ser livres Era mais forte Do que os acernais da violência A questão sobre as causas De tal derrocada É complexa E não pode encontrar uma resposta Em simples fórmulas Mas ao lado dos fatores econômicos E políticos A causa mais profunda De tal acontecimento Diz Bento XVI É de caráter espiritual Por detrás do poder material Já não havia qualquer convicção espiritual Já não havia ideais Enfim A vontade de ser livre Foi mais forte Do que o medo Diante de uma violência Que não tinha mais Nenhuma cobertura espiritual Veja o agradecimento De Bento XVI Sentimos-nos Agradecidos Por essa vitória Da liberdade Que foi também E sobretudo Uma vitória da paz E é necessário Acrescentar Que embora Neste contexto Não se tratasse somente Da liberdade de crer Mas também Se dizia a respeito A liberdade de crer Por isso Podemos de certo modo Unir tudo isso também Com a oração Pela paz Agora vem a pergunta A reflexão do Papa Mas o que aconteceu Depois daquilo Quem sabe Pensássemos Que os problemas Todos seriam resolvidos Infelizmente Não podemos dizer Que desde então A situação Se caracterize Por liberdade De paz Embora A ameaça De grande guerra Não se aviste No horizonte Todavia o mundo Está Infelizmente Cheio de discórdias E não E não É somente O fato De haver Em vários lugares Guerras Que se Reacendem Repetidamente E são Quantas Parece que Mais de 30 Guerras Em andamento No mundo Faço eu O comentário A violência Como tal Está Potencialmente Sempre Presente E caracteriza A condição No nosso Mundo E Voltemos um pouco Nosso olhar Para o ambiente Em que nós Vivemos Quanta violência E eu Acho que Vocês Podem Perguntar Comigo Sobre a Paz A paz Na cidade A superação Das grandes Ameaças Uma grande Cidade Como Belém As pessoas Vivem com medo Não sabem O que fazer Não tem Segurança Eu tenho Pessoas Conhecidas Que sucessivamente Me dão Notícias De assaltos De violência De mortes E eu Me assusto Quando escuto Algumas coisas Uma senhora Durante esses dias Me falava Que O seu filho Tinha morrido E eu perguntei O que aconteceu Ficou doente E ela dizia Não Tiro O que me assustou Foi Como aquela pessoa Calejada Pela vida Comenta Essa situação De alguém Ser assassinado E o próprio filho Dentro De um quadro Que parece Mais ou menos Normal Sabemos que isso Não é normal O que está Por trás disso Volta ao Papa A liberdade É um grande bem Mas O mundo Da liberdade Revelou-se Em grande medida Sem orientação E não poucas pessoas Entendem Erradamente A liberdade Também Como liberdade Para A violência A discórdia Assume Novas E assustadoras Fisionomias E a luta Pela paz Deve nos Estimular A todos De um modo Renovado O convite Do Papa Bento XVI Procuremos Identificar Mais de perto As novas Fisionomias Da violência E da discórdia Em grandes Linhas Parece-me Que é possível Identificar Duas coisas Diferentes Novas Formas De violência Que parecem ser Opostas Na sua Motifação Mas manifestam Várias Variantes Primeiro O terrorismo No qual Em vez de uma Grande guerra Acontece ataques Bem definidos Que devem atingir Pontos importantes Do adversário De modo Destrutivo E sem nenhuma Preocupação Pelas vidas Humanas Inocentes Que acabam Cruelmente Ceifadas Ou mutiladas Aos olhos Dos responsáveis A grande Causa Da danificação Do inimigo Justifica Qualquer forma De crueldade Não só O terrorismo Mas a Violência Que se espalha Em nossas cidades É posto de lado Tudo aquilo Que era Reconhecido Como limite A violência E a violência Pela violência Não importa Quantas pessoas Vão morrer Desde que eu acabe Com o meu inimigo Sabemos que Frequentemente O terrorismo Tem uma Motifação Religiosa E precisamente O caráter Religioso Dos ataques Serve Para muitas Pessoas Para justificar Esta crueldade Monstruosa Que crê Poder Anular As regras Do direito Por causa De um Pretenso Bem Que a pessoa Pretenderia Aqui A religião Não está Ao serviço Da paz Mas da Justificação Da violência A crítica Da religião Nos últimos Séculos Alegou Repetidamente Que a religião Seria a causa Da violência E assim Fomentou A hostilidade Contra as religiões Que no caso Em questão A religião Motive de fato A violência É algo Que enquanto Pessoas Religiosas Nos devem Nos devem Preocupar Profundamente De modo Mais sutil Mas sempre Cruel Vemos a religião Como causa De violência Também Nas situações Onde Onde esta É exercida Por defensores De uma religião Contra os outros Falta da tolerância O que Os representantes Das religiões Reunidos Em 1986 Em Assis Pretenderam dizer E nós O repetimos Com vigor É a palavra Do Papa E grande firmeza Esta não é A verdadeira Natureza Da religião Para brigar Com os outros Para destruir Para os outros Não É a sua Deturpação E contribui Para a sua Destruição Tenha certeza Que nós Continuaremos Esta conversa Porque É tão rica A reflexão Do Papa Que nós Não podemos Nos omitir E é um ensinamento Que serve Para todos nós E queremos tirar Depois as consequências Proximamente Voltaremos A este assunto Daqui a pouco Nós estaremos De volta Com a conversa Com o meu povo Respondendo perguntas Que algumas pessoas Enviaram Música Música Música